E o duelo realmente promete, afinal de contas é o artilheiro diante do goleiro menos vazado, o melhor ataque enfrentando a melhor defesa, o líder diante do único time invicto na Copa, João Avelange. Um duelo acima de tudo, de amigos. O técnico lateral russo chuta de pé esquerdo, a bola desvia em Marabá e entra, 1 a 0, de pé esquerdo russo. Foi muita sorte, mas o mais importante é que a nossa equipe está ganhando o jogo. Cadê o artilheiro diante? Quem não acerta o gol nenhuma vez no jogo? Melhor para Bosco, que sofreu apenas dois gols na Copa, João Avelange. Para a festa ficar completa, caiu o senhor de cabeça, mas esporte 2 a 0. Chato não é vencer o líder. Chato é...